Muito bem, Manassés Moraes falando, vamos com mais uma videoaula. Bom, agora que você já entendeu a relação que tem entre o público e o produto e qual que é o seu papel como afiliado nessa coisa toda, está na hora de você entender a segmentação. O que é segmentação? Segmentação é quando você pega um processo geral, um bolo inteiro, e vai dividido em pedaços. Então, isso aqui é um pedaço do bolo, esse aqui é outro pedaço do bolo, esse é outro pedaço. Então, entenda uma coisa, os nossos cursos, treinamentos, são para iniciantes no marketing digital. Pessoas que estão começando a aprender a trabalhar pela internet e gerar vendas. Então, nós ensinamos você a realizar a sua primeira venda e vamos, através de vários treinamentos, ensinando com detalhes habilidades e conhecimentos que você vai precisar ter para poder aumentar o seu trabalho, aumentar o seu poder de divulgação. Então, por exemplo, agora que você entendeu que o afiliado cria conteúdo, se esse afiliado, ele falar assim, ah, eu vou para o YouTube, eu vou criar conteúdo em vídeo. Criar conteúdo em vídeo. Então, o afiliado, ele quer começar por aqui. Ah, eu acho que para mim é mais fácil, tal, postar uns vídeos lá, e no YouTube chega, divulga mais rápido também, o próprio YouTube faz uma divulgação automática lá, tal. Então, eu vou começar com o vídeo. O que esse afiliado vai precisar? O que essa pessoa que quer começar com o vídeo vai precisar? Ela vai precisar entender o quê? De edição de vídeo. Então, é aí que entra o Cantazio Dominado. Então, quando você for divulgar o Cantazio Dominado, você tem que entender que é esse tipo de pessoa. A pessoa que quer trabalhar com o vídeo, de alguma forma, e ela vai precisar desse conhecimento. Porque esse curso, ele vai ensinar essa pessoa a gravar o vídeo, do mesmo jeito que eu estou gravando esse vídeo agora, e ele vai ensinar essa pessoa a editar também esse vídeo. Então, você já tem esse processo feito, pronto, realizado aqui, no Cantazio Dominado. Você é um afiliado, você quer fazer qualquer coisa com o vídeo, seja vídeo para o YouTube, para o Dailymotion, para qualquer outra plataforma de vídeo, ou então você já quer criar um pequeno curso com 3, 4 aulas para atrair contatos, ou você quer gravar uma palestra com PowerPoint, você quer abrir o PowerPoint aqui, gravar uma palestra para entregar para as pessoas. Enfim, é vídeo. Vai usar vídeo? Você indica como afiliado para essa pessoa o Cantazio Dominado. Então, esse é o perfil do Cantazio Dominado. E esse curso, ele é para quem está começando. Mas você está entendendo agora que isso aqui é só um pedaço do bolo? É só um pedaço do bolo. Que não adianta eu juntar todos esses cursos, fazer um curso enorme, grandão, e vender por mil reais, que a pessoa nunca vai estudar o curso todo. Então, o que nós fazemos? Nós vendemos por etapas. Por etapas, por etapas. Então, o afiliado que está começando e ele entender isso, não, eu estou na fase de aprender a usar a Monetize. Então, ele vai entender que o curso Monetize Essencial é a melhor opção para ele nesse momento. Eu já, por exemplo, eu já criei um blog na internet, e futuramente eu pretendo ter um curso de blog também, eu já criei um blog na internet, e eu preciso fazer boas imagens para os meus artigos, ou então, melhor ainda, eu vou trabalhar com o fanpage, vou atrair pessoas pela fanpage, mas aí eu preciso aprender a fazer umas imagens legais, para mim não ficar colocando imagens do Google, copiando e colando lá na fanpage. Eu mesmo quero criar imagem, quero escrever em cima da imagem, quero fazer um destaque bacana na imagem. Então, para esse afiliado que quer divulgar dessa forma, quer usar imagens de algum jeito, esse treinamento aqui é o mais indicado. Percebe que cada um é uma fatia do bolo, de uma etapa do processo de trabalho que o afiliado vai tendo, ou seja, você que é meu afiliado, e que está querendo vender pela internet, eu estou mostrando para você que cada um dos nossos treinamentos, você vai precisar dele dependendo do que você vai fazer. Dependendo do tipo de trabalho que você quer colocar. E interessante que a pessoa que vai trabalhar com o YouTube, você pode vender para ela o Cantazio Dominado, ela vai aprender a gravar e editar os vídeos, e você pode vender para ela o YouTube SEO, que é onde ela vai aprender a fazer a otimização dos vídeos, para que eles alcancem muitas visualizações. Cheguem lá na primeira página, e tenham muitas visualizações no YouTube. O que é muitas visualizações? É o público. O público que você tanto quer, tanto precisa, para gerar suas vendas. Então, você pode vender mais de um curso para a mesma pessoa, independente da fase que ela está passando. Tá bom? Então é isso que eu falo, que é a segmentação. Cada curso é para uma etapa diferente do que a pessoa está vivendo, que essa pessoa... A pessoa é a mesma, tá? É a mesma pessoa aqui desse público-alvo. É alguém que quer começar como afiliado na internet, quer ganhar dinheiro e tal. Mas para fazer isso, ele precisa aprender a trabalhar pela internet. E em cada fase do aprendizado dele, ele vai precisar de um treinamento diferente. A ideia do Sempre Navegando é fornecer todos esses treinamentos, todo o conteúdo que essa pessoa vai precisar, para poder trabalhar pela internet, de maneira que não lhe falte nada. Tá bom? Então, nós lançamos esses aqui, vamos continuar lançando cada vez mais treinamentos. Por exemplo, esse aqui, o seu e-mail profissional. É aquele afiliado que já está um pouquinho mais avançado, e ele já quer começar a utilizar um e-mail profissionalmente. Ou então, ele já abriu um CNPJ, já está abrindo uma pequena empresa, alguma coisa assim. E até para isso, nós temos aqui um treinamento, onde ele pode abandonar de uma vez por todas o Gmail, entre aspas, não vai usar mais o Gmail, no seu envio e recebimento de e-mails, e vai começar a utilizar um e-mail profissional. E esse treinamento também serve para aquele afiliado que trabalha com e-mail marketing. Você contratou o quê? O Egoi? Contratou o Aweber? Contratou a Lead Lovers? Contratou qualquer ferramenta de e-mail marketing? Esse treinamento pode servir muito bem, porque para usar uma ferramenta de e-mail marketing e diminuir o spam, você precisa de um e-mail profissional. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro essa questão da segmentação, porque com a segmentação, o que você tem que fazer? Você tem que entender, primeiro, quando você atrai o público para você, você tem que entender em que fase que esse público está, em que fase que essa pessoa está. Entendeu? Entendendo a fase que a pessoa está, você sabe qual é o melhor curso para ela, que você vai conseguir promover para ela, e ela vai te agradecer por você ter vendido aquele curso para ela, porque foi certeiro, né? Foi na veia, foi exatamente o que ela precisava ali, conforme o que ela quer fazer. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui, e vejo você na próxima aula. Um forte abraço, seja sempre um sucesso! e aí, e aí, E aí